Saúdem um verdadeiro rei Falsos reis, escondem-se atrás de falsas coroas Um verdadeiro senhor, toma o que desejar Olá pessoal, aqui saiu do meu canal, bem-vindos a mais um topcrunch das League of Legends E hoje veremos as interações e easter eggs de Mordekaiser, o reverão de ferro Vamos nos aprofundar entre as entrelinhas das falas de Mordekaiser E entender se ele realmente pode ser o grande detentor do poder da névoa negra Antes de começar o vídeo, quero agradecer aos membros do canal que ajudam bastante Se você quiser ser membro, é só clicar aí em ser membro e poder ajudar E se você quiser também, você pode deixar seu like aí pra ajudar o vídeo a crescer Certo, bora pro vídeo Mortais planejam temendo o amanhã Eu arquiteto para a eternidade Iremos começar pela história de Elise Onde ela cita Sam Uzal Que é o nome primário de Mordekaiser Certa vez, ela ficou sabendo de um objeto que tinha grande significado para a rosa negra O crânio de um antigo senhor da guerra conhecido como Sam Uzal Que diziam estar escondido há muito tempo na Ilhas das Sombras Elise foi atrás desse crânio A fim de agradar a mulher pálida Que é Leblanc Ah, rosa negra Lembro-me bem de suas fúteis manipulações Essa parte da história da Elise só comprova aquelas coisas que eu falei sobre a rosa negra Esconder a verdade sobre a história antiga de Sam Uzal Porque essa lenda, esse mito de que existe um crânio de Sam Uzal na Ilha das Sombras Foi apenas criado pela rosa negra para enganar os outros como Elise foi enganada Porque se você ler a história de Mordekaiser é deixado bem claro como ele renasce em uma armadura de ferro Assim chegou o dia em que uma congregação de fingeceiros resolveu trazer Sam Uzal de volta do abismo dos mortos Dada a ausência de qualquer carne ou osso Elise o incitou a torná-lo mais forte que qualquer mortal Ligando sua forma espiritual a placas de metal escuras Forjadas em semelhança a sua antiga armadura E assim ele se ergueu como um enorme revenã feito de ferro e ódio É aqui que já deixa bem claro que o ritual que fazem para reviver Mordekaiser Não tem mais nenhum tipo de ossos Comprovando que a alma dele está ligada totalmente com a nova armadura E ele não tem nenhuma fraqueza do tipo Ligado a algo físico do seu corpo antigo Quem tinha essa fraqueza antes era o antigo Mordekaiser O crânio dele e seus ossos estavam enterrados nas ilhas das sombras E se você destruísse os ossos dele o Mordekaiser iria morrer Caso ao contrário seria impossível matá-lo Então essa parte da história da Elise só é uma referência à história antiga de Mordekaiser E a rosa negra defama totalmente o nome e usa o nome de Mordekaiser para os seus fins e interesses próprios Enquanto ele não volta é claro Deixando essa parte da história bem claro Vamos ao que interessa exatamente Qual seria a verdadeira ligação de Mordekaiser com a ilha das sombras e a névoa negra Bem, na sua história é dito que ele utilizou o bastião imortal Para fazer vários testes de rituais mágicos que usavam a alma Ele queria entender a morte E dentre esses vários sacrifícios que ele fez no bastião imortal Quando ele foi traído pela rosa negra Que fazia parte de seu plano Na sua segunda queda Ele criou um império espiritual Utilizando as almas que ele matou E utilizou de experimento Além de usar uma tal de névoa Que ele cita várias vezes na história E aí vem aquela ideia de que a coroa que está na cabeça do rei destruído Na verdade é o poder do Mordekaiser Se manifestando através da maldição que o rei colocou na ilha No exato momento que ele colocou a rainha na águas da vida Ele amaldiçoou a ilha com o poder do Mordekaiser E além disso Mordekaiser tem uma fala específica Provando exatamente isso Ele fala para qualquer campeão da ilha das sombras Que aquela magia da ilha ele utiliza A mesma magia que lhe acorrenta nesse reino Me permite andar entre os outros Olha como essa frase nova do Mordekaiser Parece que foi feita para o rei destruído É muito interessante Outro fato que ajuda no meu argumento É a Cinematic Ruina Além do seu nome Você lembra o que o rei destruído falou? Preste atenção Eu atravessei a morte e a ruína A chegada dela O pós-mundo e cor-negro apodera-se de um céu em ruínas Enquanto as almas marcham à inexistência Mas eu me recusso a vanecer De acordo com o jogo de cartas Do vídeo de ontem eu parei para pensar em algo muito melhor O que existe dentro do bastião imortal é algo de Mordekaiser Porém o que está corrompido ali São as águas divinas da vida Que Mordekaiser deve ter colocado dentro do bastião imortal Isso explicaria todas as outras manifestações em outras partes do mundo Porque de acordo com a Lord Maokai As águas da vida que deram vida em si a Runeterra E podem existir em outras partes de toda a Runeterra Se Mordekaiser foi capaz de espalhar a vida usando o poder das águas da vida Porque não espalhar também uma maldição com a mesma facilidade Então tudo faz algum sentido Mesmo Mordekaiser não tendo ligação alguma Ou ter passado na Ilha das Sombras A sua ligação com a ilha e o poder da Ruína Está no mundo espiritual Mas temos uma coisa interessante ainda para ver Seguindo a história de Veigar Mordekaiser captura Veigar No momento em que a guerra dos Darklings acabou fazia alguns séculos Ah Veigar Que maravilhoso tormento eu lhe concedi Então isso significa que Mordekaiser foi morto pela segunda vez pela Rosa Negra Com a Ilha das Sombras já corrompida Porque se Vladimir é tio de Veigar E Vladimir ganhou a maioria dos seus poderes contra os Darklings Então quando Mordekaiser morre Veigar já está adormecido na Ilha das Sombras Há muitos séculos E ainda tem mais Vladimir faz parte da Rosa Negra E ele ajudou a derrubar o Mordekaiser Vladimir Você não é nada além de uma mancha Esbalhada sobre as páginas da história Então a Ilha com certeza já existia Porém Veigar adormecia E aí que vem mais um motivo Do detentor do poder da Névoa Negra ser o Mordekaiser Parem para pensar comigo Veigar só a despertou agora E sabe o porquê? Porque alguém voltou a fazer o trabalho de Mordekaiser No Bastião Imortal E quem que estava fazendo isso? Suen Aproveite seu poder emprestado Grande general Sua alma já me pertence Tudo se interliga Como Suen descobriu os segredos do Bastião Imortal Ele continuou deixando o Mordekaiser mais poderoso E agora por consequência A manifestação do poder dele Se distribuiu e cresceu pela Névoa Negra Na Ilha das Sombras Tudo me leva a crer que todo o poder da Ilha das Sombras E do Rei Destruído É de Mordekaiser Eu sou o único Bastião Entre a existência eterna E o Oblivio Eu corvei o reino dos mortos aos meus designios Este mundo agora será o próximo Eu forchei meu pós-reino Das cinzas da inexistência Nenhum mortal Nem mesmo deuses Me impedirão de reivindicar o que é meu Agora só nos resta esperar Sobre as histórias que estão por vir Os novos campeões E o jogo do Rei Destruído Para conseguimos respostas O que vocês acham? Vocês acham que eu estou totalmente errado? Ou existe realmente a possibilidade De tudo que eu falei estar certo? Fale aí nos comentários Eu quero saber a sua opinião Se inscreva no meu canal se você não é inscrito Veja outros vídeos como esse Na lista de top curiosidades Entre outros Eu também conto as histórias aqui no meu canal Deixe seu like se você gostou do vídeo E é isso aí Vídeo todos os dias Às 11 horas da manhã Tchau galera